Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver, hoje é um vídeo bem especial porque é a gratidão do mês, esse quadro aqui do canal que todo mês eu trago um vídeo falando sobre as coisas boas que aconteceram os livros que eu li, as coisas que eu aprendi e dessa vez é a edição de setembro, setembro de 2024 o mês do meu aniversário, o mês que aconteceram muitas coisas boas então eu vim aqui conversar, compartilhar com vocês vamos começar falando sobre os livros que eu li no mês de setembro na verdade eu só li um livro, mas que livro bom eu finalizei a leitura do Silmarillion, do Tolkien, esse livrão aqui e como várias vezes eu comentei aqui no canal é um livro que eu já tinha um tempo na minha estante mas eu começava a ler, não me prendia muito, eu ia deixando pra depois mas agora foi a época certa de ler porque eu aproveitei muito essa leitura a escrita do Tolkien é muito rica, muitos detalhes, muitos personagens durante as diferentes eras que esse livro aborda da terra de ar, desde a criação até os elfos, os homens é um livro muito bom se você gosta de Senhor dos Anéis, todo esse universo criado pelo Tolkien vale a pena você ler, ler com calma, um capítulo por vez pegando os nomes, as referências dos lugares mas é uma leitura que vale bastante a pena mesmo gostei muito de Silmarillion de leitura bíblica, esse mês eu também li o livro de Hebreus um livro que eu pessoalmente, né, tenho um pouco de dificuldade pela profundidade dele, pelos assuntos abordados, né mas dessa vez foi muito bom essa leitura, eu fui lendo um capítulo por dia lendo, relendo, com bastante calma, então eu consegui aprender bastante e foi muito bom então também essa leitura ótimas leituras pro mês de setembro falando sobre doramas, séries, coisas que eu assisti no geral, né eu só assisti um dorama que eu estou assistindo, na verdade mas que vale muito a pena, que é Miss Night and Day que é sobre uma menina, a Imedin, que há muito tempo procura passar num concurso público é o sonho dela, o objetivo dela, mas ela sempre é rejeitada sempre falta um pouquinho pra ela passar e ela tá querendo desistir, desmotivada depois de mais um fracasso e várias coisas que vão acontecendo na vida dela porém, algo muito estranho acontece que ela vira uma senhora idosa durante o dia e volta a ser ela mesma, né, a versão atual dela durante a noite então tem todo um trama por volta do porquê que isso acontece com ela uns assassinatos que acontecem na cidade dela enfim, é uma história muito legal um tema, né, muito original fugindo dos clichês, assim, de dorama então é uma ótima opção pra você assistir de dorama e também pra começar seu primeiro dorama é muito bom esse e outra coisa que eu assisti que eu estou, né, na sétima temporada de Boku no Hero Academia voltei a assistir faz um tempo até acho que eu comentei nos vlogs anteriores, né e eu tô na sétima temporada cheguei nos semanais, né faltou um episódio só pra acabar a temporada no caso, quando eu cheguei nos semanais mas eu gostei bastante, né essa temporada é o começo da guerra final e mais alguns arcos ali que só o nome do arco já é um spoiler então não vou falar mas tem toda a guerra final e várias coisas acontecendo com os personagens e revelações então tá bem animada essa temporada a animação, né, esteticamente tá muito bonita também o roteiro é muito bom então essas foram as coisas que eu li e que eu assisti no mês de setembro agora conversando sobre os acontecimentos o primeiro foi no dia 5 de setembro porque a gente começou uma rotina um hábito que tá sendo muito bom a gente tava um tempo, né sem ir na academia indo, não indo aquela inconstância toda porém a gente teve a ideia, tá vamos tentar e de manhã na academia e esse dia 5, né o dia 5 foi a primeira vez que a gente tentou essa rotina nova e tá dando muito certo começo de outubro, né que eu tô falando tem sido muito bom então a gente tá indo na academia das 6 às 7 da manhã das 6 às 7 que é a hora que minha aula começa, né e na academia de manhã deixa a gente mais disposto a gente acorda, né já movimenta o corpo já faz uma coisa boa saudável tá encaixando bem certinho o horário eu acordo às 5 faço devocional me arrumo a gente vai vou pra escola volto pra casa e tem sido muito melhor do que de noite porque de noite eu não tinha chegado em casa cansada sem vontade de sair e também porque agora eu tenho um tempo, né depois eu trabalho pra ler estudar fazer qualquer coisa gravar vídeo editar vídeo enfim então muito bom outra coisa muito boa que aconteceu no mês foi no dia 7 aquele final de semana ali do dia 7 que a gente recebeu a visita do meu tio júnior, né ele mora em uma cidade perto daqui até mas são algumas horas, né de viagem mas ele veio pra passar aqui em Gramado e ficou o final de semana com a gente fazia um tempinho já que a gente não via ele então foi muito bom rever ele conversar a gente saiu passear na cidade tava um clima muito bom então a gente foi tomou sorvete e foi um final de semana muito bom em seguida no dia 14 depois da academia a gente foi num lugar aqui em Gramado que eu indico muito pra vocês que é o Cusco Burger fica perto da academia que a gente vai e é muito bom assim é um cusquinho um mascote, sabe um cachorrinho e eles tem hambúrguer eles tem numa esquina assim o lugar físico deles que eles abriram há não muito tempo na verdade a gente foi lá cada um pegou um hambúrguer diferente vem hambúrguer vem batata frita e que gostoso sério é muito bom eu já fui lá com expectativas né porque eu ouvi pessoas falando que era bom mas é muito bom um ambiente muito bonito muito tranquilo o hambúrguer é muito bom a batata também então vale muito a pena ir eu já quero ir outra vez levar meus amigos né lá minha família muito bom indicação pra vocês Cusco Burger lugar muito bonito também e em seguida e em seguida pulando pro dia 18 um dia antes do meu aniversário que eu fiz meio que uma festinha lá no trabalho eu levei salgado levei doce refri então a gente parou um tempinho lá pra comer pra conversar foi muito bom e também eu ganhei um presente muito legal eu ganhei uma sacola da T-Shop que é uma loja de chás que tem que assim ó é muito bonito eu ganhei uma caneca né difusora pra fazer chá com as as ervas as folhas mesmo né ganhei uma uma amostrinha né uma caixinha com um mix que é muito bom aquele chá fica muito bom eu gosto muito de tomar de manhã e também ganhei um gift card pra fazer um outro mix lá na loja tô animada pra ir lá fazer um mix pra tomar todo dia porque fica muito bom muito chique colocar as folhinhas ali botar água gostei muito do meu presente fiquei muito feliz falando sobre o meu aniversário no dia 19 de setembro eu acordei de manhã e ah já tem um vlog aqui no canal vou deixar aqui em cima se você não assistiu e tinha um café da manhã tão bonito na mesa me esperando que meus pais fizeram botaram parabéns na parede até tem tinhas essas coisinhas aqui que eu botei aqui para decorar nosso vídeo um monte de comida boa comida que eu gosto muito bom a gente comeu a gente conversou deu risada foi uma manhã muito boa de aniversário eu planejei que eu ia na academia mas eu não fui mas tudo bem de tarde eu fui trabalhar então e de noite a gente foi de surpresa na roda gigante que tem em canela fazia um tempo que eu queria ir lá também e eles nem me falaram que a gente ia só tipo depois do trabalho a gente vai te buscar e a gente foi para a roda gigante foi uma experiência muito legal também eu achei que eu iria sentir um pouco de medo mas dá para perceber que é bem seguro assim e a cabine é muito grande e você vai lá em cima e vê o topo das árvores é uma experiência que vale muito a pena para você que vem aqui para a gramada e na roda gigante e canela a gente voltou para casa comeu lasanha e foi dormir então foi um dia muito bom de aniversário eu até estava falando que acho que esse aniversário desse ano foi um dos melhores aniversários porque foi muito legal muito divertido conversei com muitas pessoas então foi muito bom e o próximo tópico que eu vim falar foi no dia 24 no dia 24 também teve sessão de RPG na escola a gente também fez uma mini festinha ali cada um levou um doce um salgado foi muito legal também a gente ganhou personagens novos figuras novas dos nossos personagens que fazia um tempinho que a gente estava como os mesmos a gente ganhou de surpresa uma atualização vou botar aqui do lado uma fotinho da minha ametista e ela ficou muito fofa foi muito legal também esse dia e também no dia 25 25 em diante toda a quarta quinta, sexta, sábado e domingo que eu consegui uma folga no trabalho para ir visitar a minha família que mora longe eles moram há 8 horas daqui então uma viagem bem longa então é bom ficar vários dias lá a gente até parou de noite em Garibaldi na quarta-feira o dia que a gente saiu e também tinha uma fechinha surpresa que a gente organizou para mim umas comidinhas muito boas então foi muito bom também rever a família de Garibaldi e depois a gente foi para Frederico Westphalen passou 4 dias lá a gente saiu domingo de manhãzinha na verdade e eu conheci meu primo que nasceu alguns meses atrás muito fofo conheci meu primo conversei muito com a minha família a gente ficou junto com o Instagram comi pé de moleque até tem vlog aqui no canal aqui em cima se você não assistiu também foi um final de semana muito especial com a família assim eu valorizo muito quando consigo passar uns dias assim com a família nem que seja para só conversar sentar para almoçar junto assim são uns dias muito bons que ficam muito marcados para mim então também foi ótimo e também que quase uma semana depois do meu aniversário a gente ainda estava comemorando o aniversário com um bolo parabéns então foi uma semana assim do meu aniversário muito especial e uma última indicação que eu queria deixar aqui para vocês que eu até esqueci de falar no começo que no dia 30 último dia do mês a gente foi no cinema assistir um filme tão bom tipo muito bom mesmo que é A Forja é sobre uma mãe solteira que está tentando criar o seu filho saindo da adolescência para a vida adulta e eles estão passando por dificuldades porque eles não se entendem não concordam até que esse menino esse homem consegue um estágio de meio período numa fábrica e lá ele conhece um outro homem que vai transformar a vida dele ele vai passar por muitos desafios mas por muitos aprendizados também é um filme muito bom emocionante 10 de 10 de roteiro de atuação de trilha sonora assim assistam A Forja se ainda estiver no cinema ou em casa mas é muito bom esse filme então essa foi a minha gratidão do mês de setembro foi um mês muito especial para mim assim um mês que eu também pude ver o quanto eu cresci tipo gente eu tenho 18 anos tá eu sou uma legalmente eu sou uma adulta e isso é muito doido para mim sabe e também pensar no canal que eu fiz esse canal quando eu tinha tipo 13 anos falando sobre Roblox Minecraft como os meus gostos mudaram as minhas prioridades mudaram a minha vida mudou eu tô estudando eu tô trabalhando e é muito doido pensar nisso mas também fico muito grata a Deus por ter chego até aqui né por todas as coisas boas na minha vida todos os desafios que eu enfrentei em alguns anos no passado mas que eu superei tô aqui agora e estou muito feliz e essa é a minha gratidão do mês eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui falando falando sobre a minha vida mas porque eu fico muito feliz de compartilhar também as coisas boas que estão acontecendo e você também se aconteceu alguma coisa boa em setembro se você leu um livro bom assistiu um filme bom aprendeu alguma coisa escreve aqui nos comentários pra gente poder conversar e nós nos vemos em um próximo vídeo um próximo vlog aqui nesse canal Deus abençoe tchau 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 Tchau